Eu juro que vai falar sobre doença cerebral, é importante, doenças cerebrais, interessante. Existe uma categoria de doença chamada doenças cerebrais? Isso, é uma grande categoria. O que que acontece? Nosso cérebro, padre, é um órgão simples, um quilo e meio em uma pessoa mais ou menos de 80 quilos, né? Então é um órgão bem importante, mas que é pequeno, né? Só que esse órgão controla tudo o nosso corpo, né? Então as doenças neurológicas, as doenças cerebrais, são do grupo de doença mais comum que a gente tem. Por exemplo, enxaqueca é uma das principais causas de ida na emergência. 15% da população tem. E a enxaqueca é um problema no cérebro? No cérebro, no cérebro. Tem mil teorias, porque a gente tem dor de cabeça. Tem teorias vasculares, por isso que a enxaqueca tem aquela característica pulsátil, né? Tem teorias de neurotransmissor, mas acaba que a gente, mesmo não sabendo ao certo, ao 100% o que causa ela, a gente sabe as medicações que acabam controlando. E os sintomas dessas doenças cerebrais, porque eles podem se confundir. Perfeito. As doenças cerebrais, elas têm pequenas classificações, elas podem ser vasculares. O mais comum que foi citado aí é o AVC. O AVC. O AVC isquêmico, né? Eu tenho até um modelo ali pequenininho, que a gente vê... Isso é um vaso, é um vaso? Isso, um vaso. O que acontece? Naturalmente, na vida de todo mundo, vão estar surgindo essas plaquinhas de gordura. E elas vão se acumulando, vão acumular mais rápido se você for obeso, se você tiver diabetes, se você fumar, se você for hipertenso, né? E isso pode obstruir um vaso. E esse vaso obstruído, o nosso cérebro, que precisa de 25% de todo o sangue que o coração bombeia, vai para o cérebro. 25%? 25% órgão tão pequenininho. Vai tudo para o cérebro? Tudo para o cérebro. Por isso que geralmente o cérebro, a parte mais quente e tal, é aqui na cabeça. Isso, o que acontece? O ser humano, diferente dos outros animais, é muito complexo o cérebro. E para a gente pensar, ele precisa de muita energia. De muita energia. Então, como é que chega energia para a gente? Glicose, oxigênio, através do sangue. O sangue. Então, 25%. Então, da mesma forma que chega muito, tem muito vaso. E aí tem um risco maior dos vasos obstruírem. Quando a gente fala de isquemia, a gente pensa o quê? Coração, que também precisa de muita energia para bombear, e o cérebro. Isquemia é a mesma coisa que AVC? Isso, a isquemia cerebral é o AVC. Antigamente chamava de derrame. Muita gente chama de derrame cerebral. Derrame. O derrame não é o termo tão certo, porque pensa em AVC e hemorragia. É porque a gente está já adiantando. Tem um, peraí. Primeiro, porque a gente está atropelando os VT do Rodolfo. Ele está pulando ali atrás. O Rodolfo prepara tudo direitinho. Aí, eu e o Dr. Júlio rebentamos tudo. Ele traz um baiano e um quase baiano ali, mineiro, não tem jeito. Mineiro e baiano enrola as duas vezes assim, né? É verdade. Aqui, os tumores cerebrais assustam todo mundo. Todo mundo fala tumor no cérebro, mas a melhor...